Fizemos não, fizemos não, esse aqui não. É de time que tem que jogar no vídeo, que tá doido. Vamos no Isaac, vamos no Isaac, vamos no Isaac. Olha lá o Isaac, olha lá o Isaac. Isso, tem um andar debaixo ali? Isaac. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Vai, 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 vai. Ai não, ai não. Oh, o Lucão, o Lucão, caraca. Boa, boa, boa. Isaac morreu, Isaac morreu. Não! Nossa, faltou um pouco. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Tem um caminhão da Razer. Ai não, galera, ai não. Ai não. Ai não, galera, ai não. Ai não, galera. Ai não, é, ai não, é. Ai não, né, galera. Ai, na maldade, tem um filho da mãe me empurrando. Eita, caramba. Tem um caminhão da Razer. Olha, ó. Vamos jogar agora. Abaí, eles caram tanto que eu estou ensinando a fazer poupagem de graça não. Só que você vai dar calma? Não. Ele é meio louco. Não pode chorar. Não pode chorar. Olha lá, olha lá, capotou, capotou, capotou. Vai, 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 vai. Boa, moleque! O cara do próprio time matou. Burriso. Bate, 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 bate. Eu morro. Eu fui seco, velho, eu fui seco. Olha o outro, olha o outro em seco ali também. Caraca, velho. Não. Ah não. Como que ele passou ali, velho? Você não pode, você não pode. Vai, vai, bate nele, bate nele, vai. Só bate. Me derrubaram aqui embaixo. Boa, 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 boa. Joga ele, joga ele para baixo. Olha o caminhão empinando. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Já puleta, já puleta, já puleta. Boa, 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 boa. Vamos aqui, ó, focar aqui. Vamos focar nele aqui, ó. Fogue nele, foque nele. Tô indo a milhão, tô indo a milhão. Vai, 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 vai. O de trás aí, o de trás aí. Foca nele, foca nele. Boa, moleque! Boa, moleque! Agora já era. Agora já era, agora já era. Boa, boa! Eita, foi todo mundo junto. Fica do Jota, pelo amor, velho. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Não tem como DC do caminhão, não. Demorou, demorou, mano. Jogaram lindamente, jogaram lindamente aí, ó. É, engraçadão. Foca no Isaac, foca no Isaac. Deu Isaac da pistola, velho. Deu Isaac. Falou nada, ele? Falou nada, falou nada. Tá quietinho, quietinho. Capotou, capotou, capotou. Boa! Quase que os caras do próprio time matam de novo. Ah não, cara. 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 Esse aqui tá é a divertência, hein. Foda-se é a divertência. Ah não, cara! É no meu vídeo, cara! É. Ah é, eu tô rodando ele, tô rodando ele. Vem, 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 vem. Não pode, João. Olha o rei, Ju. Não pode na rede não. Não pode na rede não. Não pode na rede não. Não é eu não, não é eu não. Não é o Isaac, não é eu não. Entendeu? Lá na frente lá. Lá na frente lá, lá na frente lá. Vai, TJ! Você vai morrer. É você aqui? É eu, Mareca. Capotei ele, capotei ele. Eu ganho, mano. É o chão, tá no chão. Tá no chão, tá no chão, pessoal. Foda-se o chão lá, cara. Foi mal, foi mal. Tô tentando bater no Craze, mano. Ah, tá aparecendo. Vai, 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 vai. Tá no chão, tá no chão. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Sai, sai, miséria! Ô! Tem que ir embora, Jota. Volta, Jota. Tô tentando ficar em pé aqui, mano. Laranjinha. Laranjinha. Está no meio, está no meio. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Que caminhão miserável. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo com tudo. Aí, ó. Tá todo mundo, Isaac, ó. Tô indo com tudo. Bate com esse. Bate com esse. Tô levando ele. Vai, 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 vai. Sai daí, sai daí, mano. Vira, Isaac. Vira, Isaac. Vira, Isaac. Vira, Isaac. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, dó. Boa! 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 Cris morreu, Cris? Cris morreu? Cris morreu? Cris morreu. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Foda! Me matou, mano. Quem? Matei, matei. Porque você é do meu último adversário, cara. Tava falando assim, hein? Aí, ó. Olha o outro lá! Olha o outro lá! Caraca! Não pode! Não pode! Não pode! Aqui, 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 aqui. Ele tá aqui atrás aqui, ó. Ele tá aqui atrás aqui, ó. Não pode, não pode! Dá um cavalo de pau, dá um cavalo de pau. Eita, caramba. Cavalo de pau, sua cara, rapaz. Vai, vai, dá um cavalo de pau, dá um cavalo de pau. Vou ao contrário, vou ao contrário. Toma. Capotou, 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 capotou. Vai, 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 empurra, empurra, bichinho. Tu trolou a gente com o traje, porra. Boa, moleque! E jogada internacionalmente internacional. Caralho, irmão, que é bravo. Só não pode bolar. Olha os caras andando ali já, porra. Não! Toma, truque. Fica aí, soltejo. Boa, 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 moleque. Tá o primeiro, Isaac, ele esqueceu? Ah, é verdade. Cadê? Cadê? Isaac quitou, mano. Isaac quitou, Isaac quitou. Sacanade. Não sabe. Caraca, esse laranja aqui é seu time, porra! Não! Não, 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 não vai ser dessa vez. O meu pai vai pinando e não vai. Vai com o Mundo, meu. Ahu! Eu tô com a pressão na mão. Eu tô com a pressão na mão. É, moleque! Lugão aqui, galera, Lugão, galera. Gabriel, Gabriel. Lugão, Lugão. Segura aí, beleza! Boa, 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 boa! Olha o outro aqui, ó. Aqui, leve com esse, leve com esse, leve com esse. Vai, deixou, tu bate. Eu tô com medo do outro lá de cima lá, que é do meu time me matar, mano. Bate na maça aí, bate na maça aí, bate na maça aí. Ó, bate, bate, bate. Timinho, pô, Timinho, pô! Vá lá! Ó, o outro ali, ó, o outro ali, ó. Ai, eu tô sozinho, meu. Não vai me ajudar? Eu vou quitar, então, dessa merda. Eu vou quitar. Paga de usar aqui. Eu não quero encher ninguém, eu vou quitar, porquê, viu? Qualquer, mãe? Você tá pensando que você quer o quê? Seu caldo, seu pai, ou? Olha lá, olha lá, capotou, capotou. Eu tô fazendo um drift aqui de duas rodas. Ô, mano, peraí, eu tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Vou fazer um drift aqui, ó. Vou frear de vez, vai passar aqui, meu otário. Passou. Agora eu vou fazer aqui a pegadinha, ó. Vai na conta, vai na conta. Isso, isso, isso. Vai na conta. Boa! Ai, caramba! Se jogou junto. Ai, não! Se jogou junto, mano. Me joguei pra pegar, velho. Pô, tá trolando, né, velho? Quer cair lá embaixo, Carniça? Não. Eu só trago você, um vai ter que sobreviver. Oxe, mas a gente é do mesmo time, doido. Eu sei. É, eu quero ver você jogar e cair nós dois juntos. Um animal esse menino aí, ó. Um animal. Um animal.